Me fez tudo em rir, meu amor de toda hora Me fez tudo em rir, meu amor de toda hora Minha mãe, minha amiga, amanhã, ontem e agora Me fez tudo em rir, meu amor de toda hora Me fez tudo em rir, meu amor de toda hora Me fez tudo em rir, meu amor de toda hora O que eu me deito, eu já não sei se é contigo, se é contigo, o que eu me deito, no livro deste meu corpo, todo mordado de espanto, no livro deste meu corpo, todo mordado de espanto, o coração quase morto, bate-me, 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 bate Está de perto, está de distância de mim Às vezes é um deserto, outras vêm-se um jardim Entre todos os meus passos, só este fado de amor Entre todos os meus passos, só este fado de amor Entre todos os meus passos, só este fado de amor